As novas regras beneficiam todas as famílias do programa. O subgrupo da faixa 1, que inclui as famílias mais pobres, terá juros reduzidos. Quem recebe até R$ 2.000,00 por mês vai pagar 4% ao ano, em vez de 4,25%. Ainda na faixa 1, estão as famílias que recebem até R$ 2.640,00 por mês. Antes, o valor máximo para essa faixa era de R$ 2.400,00. Agora, mais famílias poderão usufruir do financiamento com desconto oferecido pelo FGTS. E os juros, nesse caso, são de até 5%. Já na faixa 2, com renda familiar de R$ 2.640,00 até R$ 4.400,00, As taxas variam de 4,75% a 7% ao ano. Tanto para as famílias da faixa 1 quanto da faixa 2, o valor do empréstimo fica entre R$ 190.000,00 e R$ 264.000,00, de acordo com a região do imóvel. Já para as famílias da faixa 3, que recebem entre R$ 4.400,00 e R$ 8.000,00, os juros variam entre 7,66% e 8,16%. O governo também aprovou um financiamento maior para essas famílias, que agora podem adquirir imóveis de até R$ 350.000,00. Antes, o valor máximo era de R$ 264.000,00. A expectativa do governo é de que o aumento do valor a ser financiado possa beneficiar um número maior de famílias e, com isso, impulsionar o mercado imobiliário e gerar mais empregos e renda em todo o país. O Minha Casa Minha Vida atua gerando empregos. Nesse primeiro semestre, só de retomar as obras paradas, nós já garantimos nessa indústria mais de 500 mil empregos. O Minha Casa Minha Vida atua gerando empregos. O Minha Casa Minha Vida atua gerando empregos.